Caminha voltou a ser a capital dos doces num evento que visa divulgar, promover e comercializar a doceria tradicional e conventual. Na sexta-feira, a Alto Domingo TV marcou presença na abertura da 6ª edição do Caminha Doce e esteve à conversa com a vencedora do programa Chefs Academy 2014. É sempre bom viajar por Portugal e eu que sou da região da parede, da zona de Lisboa, é muito bom vir até ao norte, que eu gosto tanto, sou casada com um homem do norte, gosto muito de vir para estes lados, não só para conhecer estas terras, como também para provar que eu sou muito golosa e portanto não poderia estar melhor. De acordo com Miguel Alves, esta é mais uma iniciativa que tem vindo a crescer e que este ano conseguiu conciliar a doçura e o amor. Em Caminha nós temos uma doceria extraordinária, uma doceria que é conhecida por todos aqueles que aqui nos visitam e muitos que ainda não tiveram a oportunidade de estar em Caminha. E esta festa é uma festa grande, é uma festa que atinge aqui um pico de participação, temos 20 expositores, vindos de todo o país, vêm do Alentejo, de Santa Maria da Feira, de Viseu, da região do Oriense, do Porto, mas é também uma celebração da pastelaria do Conselho de Caminha. Gosto muito e este ano eu gosto muito mais, tem aqui um pavilhão de 5 estrelas, foi a melhor coisa que eles fizeram aqui este ano. Cabe tudo cá dentro, não é preciso de pavilhões aos quadros, era um aqui e outro ali, isto é a melhor coisa que já disse ao Presidente, já falei com ele e disse ao Sr. Presidente, tinha aqui uma coisa muito bem feita e muito jeitoso. É proveitosa, já é a 5ª edição que fazemos e de ano para ano acho que cada vez melhor. Tem melhorado, cada vez de ano para ano tem sido melhor, este ano melhor ainda porque estamos no Largo da Feira onde temos mais visibilidade mesmo para quem passa na Nacional e não só. Este ano mais uma vez ficámos em primeiro lugar, o ano passado ficámos em segundo, este ano em primeiro no concurso de bolos e somos uma pastelaria do Conselho de Caminha. Este certame visa também incentivar a produção e comercialização de compotas, chocolate, mel, frutos secos doces, licores e outros produtos doces. Subordinado ao tema Namorar Caminha, o evento voltou a incluir o concurso Arte Doce.